Nesta semana, o Itaú Cultural lança em seu site a visita 360 da exposição Sandra Assinto, das ideias na cabeça aos olhos no céu. Essa exposição é uma panorâmica de 30 anos de trajetória e é impossível dar conta de 30 anos de trabalho. Eu destacaria uma escultura que um braço produzido em alabastro foi um braço esculpido a maneira antiga por um técnico na Filadélfia e ele moldou meu braço, tirou as medidas. E é uma peça muito forte para mim, é o braço operário, é a mão que trabalha, é a mão do artista, é a mão que toca. Uma outra peça que eu destacaria é uma instalação chamada Pausa, que para mim faz um comentário sobre a necessidade de silêncio e de introspecção na sociedade contemporânea. e também é uma instalação que aponta um pouco a relação que o meu trabalho tem com a música, com a dança. Então eu acho que a minha exposição tem uma coisa muito legal que é um congraçamento de tudo isso, dos artistas, da história da arte, das coisas que eu acredito, que é a educação, a cultura, o afeto, o amor. E enquanto durar a quarentena, convido a todos para visitar a exposição de Sandra Cinto através da Visita 360 no site do Itaú Cultural, www.itaucultural.org.br. Não deixem de conferir.